O que foi, hein, Mimosa? Você parece desconfortável. Nossa, Lolinha, que palavra cumprida. O que quer dizer isso? Desconfortável, Lilica. É o contrário de confortável. E confortável é... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Confortável é o contrário de desconfortável. Muito espertinho, né? E confortável o que é? É o contrário de... Pode parar, Caco, pode parar. Eu fiquei na mesma, na mesma, na mesma. Ai, ai, ai. Confortável é quando a gente está bem à vontade num lugar gostoso, como o nosso paiol. Hum, quando não faz tanto calor, não é? Com o calor aparecem as moscas e elas quase me deixam maluca. Hum, você mexe com a cauda para espantar as moscas? Hum, é para isso que serve a cauda das vacas, querida. Eu acho. Deixe que eu ajudo. Eu vou pegar o meu leque. Oh, oh, oh! Que coisa prática é um leque. As vacas deviam nascer com um leque na cauda. Ai, mimosa! Oi, Júlio! Bom dia, Oriba! Bom dia! Júlio, me dá um pouco de doce de abóbora! Claro, Oriba, mas... Me dá um pouco de doce de abóbora aí? E oba! Oba aí! Oba aí! O que você quer que eu falo, hein? Ai, Oriba! Por favor! Júlio, por favor! Me dê um pouquinho de doce de abóbora! Claro, Oriba, tá aí em cima da mesa. Fique à vontade. O que foi, Oriba? Você tem medo de doce de abóbora? Não! Mais do que tem em cima dele! Uma barata! Puxa, puxa, que puxa! Ah, Oriba! Desculpe, viu? Eu devia ter coberto o doce de abóbora com um pratinho como a minha avó faz. Ah, mas eu já vou dar um jeito nessa barata. Ih, ah! E aí, matou, Júlio! Olha, Oriba! Não, 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 não! Eu não vou dar mais nada! Barata é genu, gente, melequenta! Quanto mais esmagado! É, mas é isso que eu quero falar, ó, eu não acertei a barata. Quer dizer que a barata ainda deve estar por aqui? É, você me ajuda a procurar? Eu? Nem pense nisso! Júlio, quando você achar e matar essa barata, você me encontra lá no paiol. Tchau! Oriba! Oriba! Eu não sabia que você tinha tanto medo assim de barata. Não, não, não! Nojo! Barata! Eu não sei porque as moscas existem. Ih, bichinho, para incomodar a gente! Eu sei! As moscas me deixam muito desconfortável. Mas o gosto até que não é tão ruim. Ora, ora, vai me dizer que você já comeu mosca. Uma vez eu estava falando com o bico aberto e uma mosca passou. Eu engoli sem carreira. E que gosto tinha? Costa de mosca Eita, gosto de mosca Eita O que foi, Oriba? Você está com uma carinha enjoada E eu fui comer um doce de abóbora E tinha uma barata nele Vocês ouviram o que eu falei? Ouvimos Tinha uma barata no doce de abóbora E depois aconteceu alguma coisa ruim, Oriba? Depois? O que pode acontecer de pior do que uma barata no doce de abóbora? É Vocês não tem nojo de barata? Eu não acredito E sabe o que é, Oriba? Nós não sentimos nojo Pois eu morro de nojo de barata Eu tenho nojo de todos esses animais pequenos, pelados, melequentos e repelentes Só de pensar em encostar me dá uma coisa Está acontecendo alguma coisa interessante lá embaixo, Bobalhão? A Oriba está falando que tem nojo de animais pequenos, pelados e melequentos Só de pensar em encostar neles dá uma coisa nela Eca Puxa, Feito Será que ela estava falando de você? Ah, mas o que é isso, Bobalhão? Eu posso ser pequeno e pelado Mas não sou melequento Então eu não sei Mas ela devia tomar cuidado Porque em dias quentes como hoje O paiol fica cheio de bichos melequentos E se um deles gruda no cabelo dela, né? Ei, Bobalhão! Tive uma ideia, Bobalhão! Vamos dar um susto na Oriba! Vamos pegar um bicho melequento Mas melequento de verdade E grudar no cabelo dela Hum, que ideia boa você teve! É, então faça uma pesquisa para mim, Bobalhão! Ache o bicho mais melequento do paiol, ué! Tá, tudo bem, tudo bem Olha pra mim Beija, Mimoso! Com esse mata-moscas Você pode espantar bem mais dessas criaturas nojentas Oh, obrigada, Oriba! Hum, agora eu quero ver as moscas chegarem perto Mas agora, querida Eu vou dar uma voltinha Está muito quente aqui Tchau Ai, ai! Se pelo menos tivesse algum jeito de espantar as baratas Ai, como eu detesto vir uma barata perto de mim! Ah, Oriba! Todas as meninas ficam como você quando vem barata? Todas! Todas as meninas do mundo! É! Todos os seres humanos do mundo têm medo de barata? Medo não! Nojo! Todos têm! Eu sei que tem! Tem sim! Eu sei! Oriba! Oriba! Ah! Eu consegui! Eu peguei a barata! Oriba! Júlio! 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 Você joga essa barata já fora! Senão eu nunca, nunca, nunca mais eu brinco com você! Eu estou te esperando lá fora! Mamãe! Mamãe! Oriba! Oriba! Puxa, 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 que puxa, viu? Eu pensei que a Oriba fosse ficar contente porque eu peguei a barata! Ela não vai mais ficar passeando pela cozinha, não é baratinha? Ah, por que tanta história com a barata? Afinal, outros bichos andam pela cozinha e a Oriba não liga! É! Eu mesmo, outro dia, fiquei conversando com a sua avó, Júlio, enquanto ela debulhava o milho, né? Ela até me deu uns grãozinhos! Nossa, eu acho que é porque vocês são bichos conhecidos! Ninguém conhece essa barata! Ah, será que é só por isso? Ei, espera um pouco que eu vou perguntar pra minha avó! Fui! E aí, o Júlio foi lá pro Mariel com a barata na mão! Ah, eu preciso lembrar de avisar o Júlio pra lavar as mãos com muito cuidado! Vovó, 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 olha só o que eu achei na cozinha! Ah, não! Lá vem ele com a barata de novo! Júlio, é muita porcaria ficar andando com uma barata pra lá e pra cá! Mas o que é que eu faço com ela, vovó? Hum, jogue no chão e pise em cima! Ui, coitadinha! Vovó! Saiu uma massinha branca de dentro dela! Ah, pare, Júlio! Mas por que vocês têm tanto medo de barata? Medo não! Nojo! As baratas são animais perigosos para nós, Júlio! Mas por que, vovó? Elas não fazem barulho, não correm atrás da gente, não arranham, não mordem, por quê? Sim, mas elas andam pelos canos de esgoto e pelos lugares sujos e carregam muitos micróbios nas patinhas! Quando elas pisam no alimento e a gente come, corre o risco de pegar várias doenças! Ah, é, câncer! Viu, 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 Júlio? Puxa, vovó! Tudo bem, mas agora eu posso voltar para brincar lá no paiol? Hum, agora ficou tarde! Acho bom você também voltar para casa, Oriba, porque daqui a pouco escurece! Certo, vovó! Para quem fica, tchau! Hum, e você, menino, que ficou passeando para lá e para cá com essa barata? Trate de entrar e lavar as mãos muito bem lavadinhas com o sapão! É, tá bem, vovó! Oriba, passe no paiol e avise o pessoal que ficou tarde para brincar! Diga que eu volto amanhã, tá? E? E eu conto para eles, porque as baratas são tão perigosas para a gente! E? Ai, chega, Oriba! O recado está dado em o quê? E por favor! Ai, tá bom, Oriba, vá, por favor! Agora sim! Tchau! Tchau! Verdito, Bobalhão, Bobalhão! A Oriba está chegando! Até que enfim, já é quase noite! Bobalhão, quando ela estiver passando bem aqui embaixo, Você abre o vidro e joga todos os animais grudentos e nojentos que você pegou no cabelo dela! Isso mesmo, Feito! É dito e feito! Que foi, pessoal? Olha o seu cabelo! Ai, você está linda! Com o cabelo cheio de estrelinhas brilhantes! Ai, que lindo! Eu vou me espelhar na lagoa! Tchau! Ah, o Júlio mandou avisar que só pode vir amanhã e conta a história da barata! Ai, Bobalhão! Eu falei pra você que era pra pegar os animais mais melequentos, grudentos e nojentos! Eu sei, mas foi ficando escuro e aqueles foram os únicos que eu consegui catar! Eu pensei que a Oriba tivesse nojo deles também! Bom, pelo menos a gente aprendeu que os humanos não tem nojo de vagalumes! O Júlio não me toca, que eu come barbelada! Lá, 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 lá! Oi, Elika! Tá doida? Você fica provocando e depois ele faz mais uma... Eu vou pegar! Não me pega! Não me pega! Oi, ele tá feio! Vem, Elika! Eu vou pegar! Ai, ai, ai! Peraí, gente! Peraí! Cuidado! Ele está querendo enganar a gente! Ele... Enganar nada! É que entrou alguma pedrinha no meu sapato! Puxa, 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 que puxa! Mas agora eu vou tirar essa pedrinha, você vai ver! Que cheiro ruim! What a cheiro ruim nisso! Ai, que fedor! Que cheiro é esse? É um cheiro assim, meio acedo, misturado com queijo estragado... Ah, não sei do que vocês estão falando, viu? Oi! Oi! Ai, tá sentindo esse fedor? É chulé, né? Chulé! Ah, eu não tenho chulé, não, viu? Ah, não! Você é seu sapato e esse cheiro de chulé! Que coincidência, né? Ai, puxa, puxa, que puxa! Vamos continuar o pega-pega, vamos! Ah, mas você tem que prometer que não vai mais tirar o sapato! Ai, puxa, puxa, que puxa! Vamos brincar, vamos! Tá com a oriba que chegou agora! A oriba não me pega! Ah, agora ele frio! Puxa, puxa, que puxa! Vamos brincar de outra coisa, vai! Ah, só porque eu peguei você, né? Não, não é isso! É que eu já queria mesmo brincar de outra coisa! Sim, 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 sim! Ah, já foi! Então acabou a brincadeira, é? Ah, puxa, puxa! A gente podia, sei lá, brincar de... Já sei! Água, terra e ar! Eita, Diássio, mas o que que é isso? É assim, ó! Eu, você e o Júlio ficamos bem perdinho uns dos outros! Dentro de um círculo que a gente desenha na terra! O Alípio é o condutor do jogo! Ah, legal, senhor! Quando ele fala água, a gente pula com os pés juntos pra fora do círculo! Quando ele diz ar, a gente dá um pulinho pra cima, mas fica no mesmo lugar! E quando ele diz terra? Aí a gente volta pra dentro do círculo e pula na hora errada, sai da brincadeira! Então vamos começar! Terra! Peraí, Alípio, a gente ainda nem fez o círculo! É! Ah, a gente pode usar essa conta! Ah, boa, boa! Querem ver? Ó, Júlio! Pronto! Agora vamos entrar no círculo! Tá! Acontece! E agora é só começar, né? É! Vamos, Alípio, vai logo! Água! Ah! Ai, ai! Mas o que foi, Nínica? Ele pisou no meu pé! Ah, se não dá, Júlio! Tá todo mundo descalço! Pode ir tirando os sapatos! Mas se tirar os sapatos, sabe, eu acho que não é uma boa ideia, sabe? Ué, Júlio, qual o problema? Ah, é que depois vocês vão ficar falando que eu tenho chulé! Ah, não tem problema, Júlio! É melhor do que você pisar no pé da gente na brincadeira! É! Isso é! É mesmo? É! Não tem problema? Vamos, então, tira! A gente tapa o nariz! Ah, se essa pé, viu? Não tem graça nenhuma, viu? E eu cansei! Não quero mais brincar! Oh! Oh! Ai! Que dia, Júlio! Que dia! Tudo por causa desse cheirinho! Hum! Cheirinho não! Tá ruim mesmo! Ai, ai! O que eu vou fazer com o meu sapatinho? Ah, já sei! Puxa, que ideia boa! Eu vou deixar meu sapatinho aqui, assim quem sabe o cheiro vai lá pra fora! É boa ideia! Ah, os olhos! Ah, os olhos! Ai, você não... Nossa! Que fedor! Ai, Caco! Você também! Você não está sentindo? É um cheiro meio azedo, de suor, sei lá de quem! É um cheiro de chulé, Caco! É chulé! Isso! Chulé! O chulé é seu? É meu, é meu! Eu que tenho esse chulé! O que você quer, Caco? Eu ia perguntar se você não vai brincar de água, terra e ar! O que foi? Eu ia perguntar se você não vai brincar de água, terra e ar! Ai, eu não vou não, Caco! Eles querem que eu tire o meu sapato e eu não vou tirar! É! Então não vá não! Com esse chulé, é melhor você ficar por aqui mesmo! Tchau! Ah! Bobalhão! Ah! Ai, Bobalhão, Bobalhão! O Júlio pisou no pé da Lilica! O Júlio pisou no pé da Lilica! E daí? Acidentes acontecem! Mas ele estava de sapato, Bobalhão! E parece que doeu muito! Ela até gritou... Então doeu mesmo, hein? Esse é o ponto, Bobalhão! Pisar no pé dos outros de sapato é muito legal! Bobalhão, todo mundo vai ficar com medo de mim agora, hein? Não sei por que você está tão animado! Você nem tem sapatos! Você precisa ficar me lembrando destes pequenos detalhes, Bobalhão! Só se você conseguisse um sapato! Aí eu poderia sair por aí pisando no pé de todo mundo, não é? Grande ideia, Fê! Mas onde eu vou arrumar um sapato só para mim, hein? É, vó, por que a gente tem chulé? Os pés suam quando ficam muito tempo dentro do sapato. O suor faz com que os micróbios apareçam. Algumas pessoas suam mais, outras menos. As que suam mais costumam ter aquele cheirinho desagradável nos pés. E como eu faço para não ter chulé? A primeira coisa é lavar os pés todos os dias com bastante sabonete. Depois do banho, precisa enxugar muito bem entre os dedos. E colocar sempre uma meia de algodão. Os micróbios e fungos odeiam pés bem limpinhos. Ah, vou fazer isso agora, bó! Fui! Tcham, tcham, tcharararão. Tcham, tcham, tcharararão. Toalha, toalha. Invenção maravilhosa. Um pano com pelinhos compridos. Que chupam toda a água. Como se fossem canudinhos. Tcham, 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 tcham. Tcham, 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 tcham. E deixam meu pé sequinho. Oh, 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 oh. Toalha, toalha. Macia como pena de galinha. Toalha, toalha. Veluda como crina de cavalo. Gordinha, se encaixa nos lugares mais pequenininhos Como este aqui, ao lado do dedo mindinho Toalha, toalha, invenção maravilhosa Seca meu pé e acaba com o chulé Seca meu pé e acaba com o chulé Peraré, 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 peraré O sapo na beira da lagoa, tá bravo Inconformado, todo mundo diz O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Eu não tenho toalha, por isso eu tenho chulé Eu quero uma toalha pra secar o meu pé Eu quero uma toalha pra secar o meu pé Peraré, 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 peraré Tchum, tchum, tcharararão Tchum, tchum, tcharararão Toalha, toalha Invenção maravilhosa Um pano com pelinhos compridos Que chupam toda a água Como se fossem canudinhos E deixam meu pé sequinho E deixam meu pé sequinho Seguinho Toalha, toalha Macia como pena de galinha Toalha, toalha Pelota como crina de cavalo Gordinha se encaixa nos lugares mais pequenininhos Como esse aqui Ao lado do dedo mindinho Toalha, toalha Invenção maravilhosa Seca meu pé e acaba com chulé Seca meu pé e acaba com chulé Peraré, 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 peraré Achei Com um sapato desses Eu vou ficar lindão O bonitão da mamãe e da vovó Puxa, puxa, que puxa, viu? Agora que eu já tô com os meus pés cheirosinhos Eu vou pro quintal brincar de terra, água e água Mas eu não posso ir descalço, né? Juleu, que bom que você vai participar É, e agora o meu pé já tá sem chulé Fena que não podemos dizer o mesmo dos seus sapatos Mas eu vou deixá-los aqui, ó Quietinhos nesse canto E logo, logo, daqui a alguns dias O chulé vai sair deles também Então vamos para dentro do círculo Opa, opa, opa Dentro do círculo, assim Água Terra Água Água Agora sim, finalmente eu tenho Um sapato Todo mundo vai ficar com medo de mim Ah, se vai Mas que cheiro esquisito Água Água Ah, eu vou Sai, sai Tem que sair Vamos lá Água Lilica, caiu fora Tá falando rápido demais Ei, vocês poderiam me ajudar? Ó, alguém pegou um pé do meu sapato E quem ia querer um sapato chulézinho do daquilo? Ah, sei lá, viu Mas se alguém pegou, pegou Ah, o babalhão está chegando Vai ser a minha primeira vítima Ah, o babalhão está chegando Ah, poxa Ih, que chulé Ei, cuidado, sai pra lá, hein, babalhão Cuidado Você tinha razão feito É só conseguir um sapato que todo mundo fica com medo da gente Ai, Bobalhão, não faça isso, meu pé! Ai, mas que fedor! Bobalhão, por favor, tira esse sapato daqui, tira, tira, tira! Não, não! Então, o peixe grande mergulhou e nunca mais apareceu. Ai, que demais, né, Raco? Puxa, 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 que puxa, Oriba, esse seu jeito de contar histórias é muito bacana. E, né, efeitos especiais sempre dão um bom resultado. A turma gostou tanto, tanto, que eu acho que eles vão querer outra história amanhã. No meio da festa rural! Oriba, amanhã você conta outra, né? Eu conto sim, tá! Eu não falei, não falei, eu não vou nem levar minha autora pra casa. Você conta tudo, tá, Júlia? Claro, claro, claro. Que legal, né? Pessoal! Eu também, viu, que eu gostei demais. Agora é a minha vez de contar histórias. Pessoal? Que legal, né? Pessoal? Seu caquinho que quer ser marinheiro ficou mareado e ficou enjoado quando... Também, né? Com esse monte de cacarecos aqui, fica bem fácil contar histórias. Bobalhão, concordo plenamente, Júlio. É, tira isso da Oriba e as histórias dela vão perder a graça. É, o que que tá chateando você, Júlio? Ah, vó. A Oriba, né? O paiol inteiro só quer saber dela. É o Oriba isso, o Oriba aquilo. Pois eu tenho uma novidade que vai fazer o paiol todo prestar atenção em você. O que, vó? Um concurso pra crianças! Amanhã? Será que é um prêmio bom? É uma bicicleta, toquinho! Que que é, que que é? É concurso de quê? É de contação de histórias! Até, vó! É de contação de histórias! Este concurso promete fortes emoções! Que cara é essa, Júlio? Ah, vó. A Oriba. A Oriba vai participar do concurso. E você também, não vai? Eu não, vó. Ela sabe, né? Eu já tenho bicicleta. Sim, o seu avô está tentando consertar o guidão dela. Há quanto tempo mesmo? Ah, vó! Júlio, o mais gostoso dessas competições é o antes. Como assim? Primeiro você tem de escolher a história. A Bela e a Fera? Ah, não! Isso aqui é história pra menina! Ah, o que é que esse livro está fazendo aqui no meu quarto? Hum, depois tem de ensaiar bastante. É um prazer conhecê-la, linda dama. Ah, não, não, não. É, de novo, vamos lá. Ah, é, é, é um prazer, é... Ai, puxa, puxa, que puxa, viu? Como será que se faz isso? Então, o grande momento, apresentar-se para o público. É, e então, né, então eles viveram felizes para sempre. Ah, 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 o que foi? Já chegou a vez do oriba? Ah, não. Que puxa. Não é divertido, Júlio? Ah, parece bom, vó. Parece muito bom para a oriba. Ai, ai, puxa, puxa, que puxa. Ah, Júlio, eu trouxe a ficha de inscrição do concurso de contação de histórias para você. Ah, é, é, oriba, é, puxa. Obrigado, oriba, mas eu não quero não, Tom. Você não vai participar? Ah, você acha que eu tenho alguma chance contra aquele cesto cheio de cacarecos de efeitos especiais? Você está com inveja. Não estou. Então participe. Ah, eu participo se eu quiser, viu? Você não manda em mim, tá? Ah, que feio, Júlio. Eu nunca pensei que você fosse invejoso. Eu não sou invejoso não, tá? Ou será que eu sou? Botão, pensando bem, eu acho que eu senti inveja, 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 inveja o que que é? Quando uma coisa boa acontece por uma outra pessoa, e por causa disso a gente fica triste, é inveja. Fica triste porque a coisa boa é da outra pessoa, e não da gente. Faz um bolo na barriga vem crescendo por dentro, a gente fica alterado. Um chocalho, um chocalho, um chocalho de areia, vira um guiso de cobra cascavel. Parece que a gente bebeu veneno do mal-olhado. Mas é gozado. Depois passa. Passa. Dali a pouco vem o vento, cai um coco e aparece uma alegria que é da gente e não é do outro. E a gente esquece. E a gente esquece. Botão, pensando bem, eu acho que passou. 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 Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Ganhei, ganhei o que? Ora, o concurso de contação de histórias. Torquato, se o Gilão que você falar assim, vai ficar com mais inveja ainda. É, é, é. E nunca se sabe o que uma pessoa invejosa é capaz de fazer, não é? De nada, Torquato. Amanhã ele estará melhor. É, tem razão, Olíba. Nada como uma boa noite de sobro. Muito bem, Júlio. Assim que eu gosto de ver. É, bó. A senhora tem razão quando diz que depois de uma noite bem dormida, a gente pensa muito melhor. Então, tome. Ninguém aqui tem chance competindo com a Olíba. É, eu tenho, viu? Eu escolhi uma história que todo mundo vai gostar. Ai, que bom, Júlio. Eu tinha certeza que você ia mudar de ideia. Guapo. E a paz volta a reinar no palhão. Júlio, onde você guardou o meu aturado? Ah, tá aqui. Vem, Olíba. Aqui está, Olíba. Júlio. É, atrás do poleiro. 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 Debaixo do feno? No berço do astolfo. Onde? 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 Opa. O astolfo. Astolfo. Calma, astolfo. Calma. A gente sabe que não está aqui. Opa, opa. Como assim a gente sabe? Então, onde está, Júlio? Eu não sei. Mas, Júlio, a Olíba deu pra você guardar. Eu guardei, mas sumiu. É? Sumiu? Ou você escondeu? Eu? É. Você estava com a maior inveja das minhas coisas. Júlio, você com a inveja da Olíba, querido? É. Eu senti mesmo um pouquinho de inveja da Olíba, mas já passou. Então, tudo que você tem a fazer é devolver o cesto pra ela. Mas eu não sei onde está. Ué? Mas onde está a cesta da Olíba, então? Alguém faça alguma coisa. Essa criança pode cair e se machucar. Olha lá. Olha lá. Ei, saia daí, seu porco bebê. É muito perigoso. Chique, chique. Chique, chique. Achou. Chique, chique. Chique, chique. Então foi você, pato torcuado. Eu? Esse porquinho de fralda armou tudo para me culpar. Ah, seu pato sem vergonha, você não vai acusar uma criança inocente. Não. Não, enquanto nós estivermos presente. É. E eu vou levar o cesto pra Olíba, que já está quase na hora do concurso. Ah, chique, chique. Olíba, Olíba, olha só. Nós encontramos seu aturar. O pato torcuado tinha escondido, sabe? E aquele pato não aprende nem. É. Crianças, crianças. Vai começar o concurso de contação de histórias. Ah, vai começar. Vamos lá, Júlio. Júlio, você não viu? Ah, eu acho que não, Olíba. Eu acho que eu não tenho nenhuma chance. Se você quiser, tem resta em um aturar. Mas, Olíba, eu não sei usar todas essas coisas que tem aí dentro, sabe? E o primeiro candidato é o Júlio. É você. O que eu faço agora, Olíba? O que eu faço? Agora nós vamos juntos, tá? Você conta a história e eu fico só nos efeitos especiais. Depois a gente troca, sabe? Eu vou precisar de um tocador de gaitão. Muito bom. Espera, vovô. Eu já estou indo. Nós estamos indo, não é, Júlio? Nós estamos indo. Oi, Alípio. Oi, Júlio. Como é que foi a minha escola hoje? Ah, foi legal. Eu desenhei Hobbskate e me cocei. O quê? Estão ensinando a se coçar na escola agora, é? Nem precisa, Alípio. Eu vou aprender a me coçar sozinho. Mas que tem alguma coisa na minha cabeça. Ah, se tem, viu? É claro que tem, Júlio. Tem um boné. Ah, tem um boné e tem uma baita coceira, Alípio. Eita, Su. Coceira é muito chato. Junta a mosca, Júlio. Se junta a mosca é só balançar o rabo. Eu posso te ensinar. É assim, ó. Claro que não, Alípio. Não? Coisa. Então vamos para o paiol? Vai indo, que eu vou deixar o material lá em casa. Até já. Tá. Como coça essa cabeça? Coça, coça, que coça. Ai, puxa, puxa, que puxa. Como isso coça? Mas o que é isso, Júlio? É a minha cabeça, vó. Ai, puxa, puxa, que puxa. Tá coçando demais, vó. Você tem lavado a cabeça direitinho? Claro, vó. Com shampoo e bastante espuma. Então, deixe-me ver. Vê-lhe, vovó. Vê-lhe. Ai, ai, vovó. Puxa, vó. Ai, aí, coça, vó. Ai, 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 aí, coça, vó. Ai, também, ai, também. Puxa, puxa, que puxa, vó. Ai, 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 vó. Eu acosto a cabeça inteira. Hum, não é pra menos, Júlio. Você está com piolhos. O quê? Piolho. Um inseto bem pequenininho que adora viver entre os cabelos. Inseto? Na minha cabeça? Um não, Júlio. Muitos piolhos. As fêmeas botam ovos e nascem centenas de piolhos. Bem aí na sua cabeça. Ai, puxa, puxa, que puxa. Centenas de piolhos na minha cabeça. Minha pobre cabecinha. Ai, caramba. Calma, Júlio. Também não é nada tão sério. Eu vou passar um remédio na sua cabeça e acabar logo com eles. Ai, ai, vovó. Puxa, puxa, que puxa. Vai logo, vó. Está acontecendo demais. Ai, 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 Alípio. O que foi? Puxa. O Júlio. O que que tem? Está demorando tanto. Ah, mas ele já chegou da escola. Hum, por que será que ele está demorando, hein? É. Ah, deve ser a coceira, Lilica. Eu acho que ele aprendeu a se coçar hoje. Alípio. O que? Eu acho que a gente já nasce sabendo se coçar, né? Eu sei. Mas o Júlio deve ter aprendido hoje. Você precisava ver como ele está se coçando bem. Ai, vó. Já passou o remédio, vovó? Já, Júlio. Ai, puxa, puxa, que puxa, vó. Então, para que esse pano, vó? Ah, isso é coisa de quando eu era criança. Quando alguém lá em casa tinha piolhos, a minha mãe colocava um pano como este para o remédio fazer efeito mais depressa. Hã? Puxa, puxa, que puxa, vó. Ah, mas é esquisito sair por aí com esse pano na cabeça, vó. É nada. E quer saber de uma coisa? Você está lindo. Oh, sereia, oh. Zazá? É? Você viu o Júlio? Ah, olha ele chegando ali. Ah, foi, pessoal. Oi, Júlio. Um novo tipo de chapéu, é? Ah, claro que não, Zazá. É que a vovó passou um remédio na minha cabeça e disse que era melhor colocar esse pano para o remédio funcionar. Remédio na cabeça? Você não está bom na cabeça, Júlio? Ah, não. É que eu estou com piolhos. Piolhos? Ai, coça, coça, que coça, viu? O que será que deu neles? Hum, eu acho que o Júlio não vem mais. Calma, Lilica. O Júlio só ia levar as coisas dele até em casa. Hã? Hã? Ele chegou. Olá, 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 pessoal. Júlio? Por que você está com esse pano na cabeça? Ah, vocês também. Ah, Lípio, não seja chato. O Júlio até que ficou bonitinho. Obrigado, viu, Lilica. Mas não é moda não, sabe? Eu só estou com esse pano na cabeça porque eu passei remédio contra piolhos. Hã? Piolho? Ah! Puxa, puxa, que puxa, viu? Tem piolhos é uma coisa muito triste. Vitor! Vitor! Acorda, bobalhão! Você soube! Você soube! O quê? Piolhos! O Júlio está com a cabeça cheia de piolhos! E daí? Como e daí, bobalhão? Por que os piolhos preferem a cabeça do Júlio e não a minha? Vitor, você não tem cabelos. E piolhos só gostam da cabeça de quem tem cabelos. É? É. Só se você colocar uma peruca para enganar os piolhos. Bobalhão! Espere! Acabo de ter uma ideia maravilhosa! Que ideia? Que ideia? Tadã! Bobalhão! Vou enganar os piolhos com esta peruca aqui! O quê? Isso não vai funcionar, Vitor! Ah, vai sim, bobalhão! Olha aqui! Já estou me coçando! Me coçando muito! A coceira está ficando insuportável! Eles caíram! Eles caíram direitinho, bobalhão! Eu não quero pegar piolho, não! Bobalhão! Volte aqui! Veja que coceira maravilhosa! Não! Vocês não fizeram! Vocês não fizeram isso! Eu não acredito que vocês fugiram do Júlio! Ah, e você queria que eu pegasse piolho? Ah, só de imaginar! Me dá coceira! Ai, ai! A gente não pode fugir dele assim por causa disso! Os piolhos são dele! Que fiquem com ele! Ai, ai, ai! Não é assim que a gente trata o amigo! Até ele se livrar dos piolhos é bom manter uma certa distância, sabe? Não encostar a cabeça na cabeça dele! Mas nunca, nunca fugir dele! Puxa! É mesmo! Pobre Júlio, né? Mais um aqui e pronto! Puxa, vó! Não tem mais nenhum, vovó? Dá uma olhada, vó! Nenhum! Estavam todos mortos por causa do remédio e eu os tirei com o pente fino! Vó! Quando a gente tem piolho não pode ir na escola? Hum, é melhor ficar em casa até os piolhos sumirem! Assim você evita que eles se espalhem entre os outros alunos! Ah, puxa, puxa, que puxa, vó! Então amanhã eu já posso ir à escola! Hum, pode sim! E você nem vai lembrar que alguns piolhos passearam pela sua cabeça! Ah, vovó! Eu não vou lembrar mesmo, viu, vó? E tomara que os piolhos nunca mais se lembrem de mim! Favá, se o Júlio chegasse agora, você sairia correndo outra vez? Não, acho que a Lola tem razão! Ele é nosso amigo e não pode ficar sozinho só porque tem os piolinhos! É? Pois é! E os piolinhos estão chegando! Olá, 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 meninas! Tudo bem por aqui? Olá, Júlio! Ai, tudo bem com você? Quer dizer, com a sua cabeça? É? Tudo ótimo! O remédio que a vovó colocou acabou com todos os piolhos! Hã? É? Hã? Quer dizer que a gente não corre mais risco de pegar piolhos? Hã? Ah, não! Hã? Eu sabia que você ia se livrar daqueles bichinhos irritantes! Hã? Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Vocês ainda nem sabiam que eu não tinha mais piolho e mesmo assim não fugiram! Hã? Nós não vamos mais abandonar um amigo numa hora dessas! Hã? Hã? Gente! Gente, gente! Eu também perdi piolhos! Hã? 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 Lelica! Hã? Lembre-se do que a gente conversou! Não vamos deixar de brincar com o Caco por causa disso! Hã? 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 um pouco? Tive uma ideia. Vocês tem certeza que acabem fazer isso? É claro que temos. Até os seus piolhos sumirem, todo mundo usa um pano na cabeça pra ficar igualzinho a você. Eita, até que eu fiquei bonitão, né, parece um pirata. Convencido? Vocês são os melhores amigos do mundo. A gente sabe. Ei, piolho, depois eu que sou convencido. Piolho, piolho da cabeça. Vamos cortar o nosso rock paulera pra todo mundo saber o que é. Que a mãe piolho bota ovo, às vezes mais de cem. O ovo vem com cola e gruda no cabelo de alguém. E uma semana depois, os filhotes dizem oi. Vejam só vocês, como a vida do piolho é curta, dura só um mês. Mas nesse mês, piolho chupa sangue o tempo todo sem parar. Piolho chupa sangue o tempo todo sem parar. Piolho da cabeça, fica o couro cabeludo. E solta uma saliva que não deixa, não deixa o buraquinho fechar. E esse buraquinho que não fecha, faz a cabeça coçar, 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 coçar. E aí a história fica triste, mas temos que contar. A coceira aumenta, chegam dedos enormes, que vem nos arrancar. A gente é forte, agarra firme. Mas os seres humanos inventaram um veneno. Imagine extraído de uma flor. O veneno vem no xampu, que mata o piolho sem dó. Depois um pente fino, carrega o que sobrou. Nós estamos aí há milhares de anos, nos cabelos humanos, por todo o nosso planeta. Show xampu, show pente fino, homem velho, moço, menino, fique de olho. Onde tem cabelo pode ter piolho, onde tem cabelo pode ter piolho, onde tem cabelo pode ter piolho. Era uma vez... Espere, o Caco tá chegando, o Caco! Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando! Segui! Qual a história de hoje? Julião e o pé de feijão. Feijão. Há muito tempo, num paiol muito distante, vivia uma mãezinha muito simpática e calminha. Às vezes, a mãezinha simpática perdia a calma. É, e ficava um pouco zangada. Ai, que porcaria de bolsa! Não consigo abrir! A mãezinha vivia com o seu filho. Mamãe, mamãe, quem já encontrou alguma moedinha na sua bolsa? Eu tenho tanta fome, tanta fome, tanta fome! Ah, filhinho! Não sobrou nem uma moedinha! Não temos mais milho pra vender! E nem dinheiro pra comprar comida! Não sei mais o que fazer, meu filho! Ah, puxa, puxa, que puxa! Então só temos duas alternativas? Quais, Julião? Ou vendemos nossa vaquinha, ou eu tenho de comer galinha. Vende a vaquinha. Sabe, minha vaquinha, vender você É a penúltima coisa que eu queria fazer na minha vida. Penúltima? É. E qual é a última? Ai, ai. Ai, ai. Comer você. Hã? Comer? Não, não, Julião! É melhor vender! Ah, desculpe atrapalhar a conversa, meu rapaz. Sou Torquato, amigo de fato. Ouvi você dizer que quer vender essa vaquinha. O senhor não entendeu. Eu não quero vender. A gente só tá vendendo porque a gente tá passando por uma dificuldade, sabe? Precisamos de dinheiro. Ah, o senhor quer comprar? Quer comprar? Hum, essa vaquinha deve dar litros e mais litros de leite. Não, não, não quero não, meu rapaz. Na verdade, estou querendo vender estes feijões aqui. Feijões? Isso, feijões. São mágicos. Hã? Mágicos? É. Um único feijão vale por uma refeição. Alimenta um montão de gente. O senhor não tá entendendo, seu pato. A gente só vai vender a vaquinha porque a gente não tem dinheiro, sabe? Não dá pra comprar feijão. Ah, que pena. Ô, seu pato, seu pato, volta aqui, seu pato. Quá, 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 qualé, qualé? Será que o senhor não topa, assim, trocar os seus feijões pela minha vaquinha? Caiu feito um patinho nas mãos do patão aqui. É, bem, garoto. É, se eu fizer essa troca, eu saio perdendo. Afinal, os feijões valem muito mais do que aquela vaquinha. É verdade. Mas como eu fui com a sua cara, eu topo. Fique com os feijões, que eu fico com a vaquinha. Leva! Julião ficou feliz da vida e foi logo para casa mostrar os feijões para a mãe dele. Plantei arroz, a formiga deu em cima. Mamãe, 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 mamãe. Puxa, puxa que puxa, mamãe. Eu fiz um ótimo negócio. Eu vendi nossa vaquinha. Quer dizer, vender não, não vendi. Eu troquei, troquei por feijões, mamãe. Feijões mágicos. Cada feijão vale uma refeição. Agora nós temos comida. Veja, mamãe. Um, dois, três, quatro, cinco feijões. Isso não mata a fome de ninguém. Feijão mágico não existe. Você foi enganado, Julião. Quer saber? Não temos nada para comer, nada para vender. Vamos dormir. Quem sabe a gente sonha com um belo almoço. Puxa, puxa, que puxa. Feijões mágicos. Eu acreditei. Ai, ai. Como eu fui boboca. Se eu encontrasse esse peto, ia dizer umas verdades para ele. Eita, calma. A história ainda não acabou. Mais, Lala, mais, mais. No dia seguinte, quando o Julião acordou, teve uma grande surpresa. O que é isso? Mas o que é isso aqui? São feijões. Ué, mas não tinha nenhum pé de feijão aqui ontem. Puxa, puxa, que puxa. Os feijões eram mágicos de verdade. Olha só. O tamanho desse pé de feijão. Ele vai até o céu. Onde será que isso vai dar? Ah, mas isso eu vou descobrir agora mesmo. E agora é que vem a parte mais emocionante. Julião continuou subindo. Subindo e chegou em um castelo. Lá, ele encontrou a mulher do gigante. Que era muito boazinha. Ela achou que o Julião estava muito magro. E resolveu dar comida para ele. Puxa, dona mulher do gigante. As suas espigas de milho são muito gostosas, viu? Muito obrigado. Que linda, cheguei. Estou com uma fome de gigante. Mas o meu maridão chegou. Se ele sabe que você está aqui. E que comeu todo o milho cozido dele. Eu comi todas as espigas de milho do gigante. Agora, só tem um jeito. Você precisa se esconder. O gigante chegou cada vez mais perto. E de repente... O que foi? Julião ouviu-me cacarejar. Hã? Cacarejar? Tinha alguma galinha no castelo do gigante? Tinha, Lilica. A galinha dos ovos de ouro. Ai, ai. Ops. Seu gigante, mais um ovo. Oba! Puxa, puxa, que puxa. Essa galinha é da minha mãe, o gigante robô. Ai, muito bom trabalho, galinassé. Mais um ovinho para minha coleção e meu tesouro. Posso brincar agora? De jeito nenhum. Agora você vai cantar para mim. Maridão, o jantar está pronto. Com licença. Puxa, puxa, que puxa. Essa galinha, essa galinha só trabalha. Ai, quando ela não está pando ovos de ouro, ela está cantando para o gigante. Gigante, ai, eu preciso fazer alguma coisa no lugar de galinha, não é na gaiola. Para um pouco. Como o Julião vai salvar a galinha? Aquele gigante não é bom punhar. Não, não. Ah, Caco, ele teve muita calma. Julião esperou o gigante comer, 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 até ficar bem satisfeito e dormir. Então, sem fazer barulho, ele saiu do balaio e libertou a galinha dos ovos de ouro. Silêncio. Obrigadinho, meu herói. Agora eu posso brincar à vontade. O quê? Como? Onde? O senhor já pensou em ter uma galinha de ovos de prata? A última moda lá embaixo. Ovos de prata? É, ovos de prata. Parece interessante, mas eu nunca pensei nisso. Tchau. Devolva a minha galinha. Corre, corre, corre. Ei, rapazinho, pode ir parando por aí. Tô parado. A do que a sua vaquinha não está dando leite nenhum. Nenhum? É, pode me devolver os feijões. Eu não posso, eu não posso, seu pato, porque eu não tenho mais os feijões. O quê? E onde eles estão? Estão lá em cima. Vai lá, vai buscar, vai buscar. Vai, sepa. E não é que os feijões eram mágicos mesmo? Se eu ficar com este pé, vou ter feijões mágicos por toda a vida. Opa, opa, opa. Ah, o senhor deve ser o dono deste pé de feijão. Reparou que ele está todo estragado? Como? É, eu estou justamente atrás de pés de feijão estragados para fazer um estudo. Tome aqui, ora, tome aqui esta prata como pagamento. Vale muito mais que este pé de feijão estragado. É, um pato dos ovos de prata. Mas, só isso? Você pode botar mais uma dessas aí? É, botar mais? Hum, vem comigo. Esse cara aí, está difícil de negociar. Mas todo gigante é meio tonto. Bem, bem, bem. Você quer mais? Você quer que eu bote mais? Para quê? Perdi a galinha dos ovos de ouro, mas ganhei o pato dos ovos de prata. E o Julião? É, o que aconteceu com ele? O quê? O quê? O quê? Ah, Julião e a galinha chegaram bem em casa. E todos viveram felizes para sempre. Agora, todos para a cama. Sem saber o que aconteceu com o gigante. O que aconteceu com o gigante? Ah, é esse gigante, não é o gigante. Ah, o gigante. Bem, ele está esperando até hoje os ovos de prata. Uá, pato não bota ovo. Quem bota ovo é pata. E não são de prata. São de pata. Aê, aê? Pois saiba que eu não vou sair daqui enquanto você não botar um ovo. Uá, nessa história eu caí que nem um pato. Uau, uau, uau. Oi, Julio. Puxa, puxa, que puxa, que susto, Toquinho. Ah, sorte sua, Julio, que foi só um susto, viu? Porque pra mim aconteceu uma coisa ruim de verdade. O que foi, Toquinho? Ah, meu dente está mole, Julio. Que bom, Toquinho. Bom? Eu não acho nada bom. É meu único dente, Julio. E com ele mole não dá pra comer direito. Porque eu fico com medo de me machucar. Ah, Toquinho, todo mundo que eu conheço acha muito legal quando cai um dente de leite. Ah, corre mole. O quê? Nem consigo falar direito! Ai, tá bom. Ai. Oi, Lilica. Oi, Toquinho. Ih, que cara é essa? Ai, uma tragédia. Ah, meu dente tá mole, Lilica. Ah, que demais! Demais? É, demais porque não é você que vai ficar sem o último e solitário dente. Ah, eu não entendo por que você fica tão triste. Porque meu último dente de leite vai cair antes de nascer o outro, Lilica. Ah, mas tudo bem. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia! Terra vista! Essa história de dente molho me lembra outra história que a Lilica me contou. Uma história de piratas! Era uma vez em alto mar, um navio de piratas. Era uma vez em alto mar, um navio de piratas. Bandeira preta com caveira branca, um navio de piratas. Bandeira preta com caveira branca, um navio de piratas. O capitão tinha cara de mau, era gritão. Ele gritava o quê? Olho por olho, dente por dente. Os marinheiros repetiam com dentes. Olho por olho, dente por dente, cuidado com a gente. Somos ladrões do macho. E o filho do capitão, também era gritão. Gostava de mostrar os dentes, gostava de fazer cara de mau. Gostava de mostrar os dentes, mas um dia se deu mal. Fez cara de mau e todo mundo riu. Um dente ficou mole, mole, mole e caiu. Era noite de tempestade, o mar a chacoalhar. Todo navio ouviu o menino gritão gritar. Dente traiçoeiro, vá pra baixo do travesseiro. Já não posso mais fazer cara de mau, por isso eu quero um presente. Dona Fadinha do Dente, esta noite me traga um presente. Faça chuva ou faça vento, não me desaponte. Que eu não aguento. Gritou, deitou e dormiu. A fada veio, mas ele não viu. No dia seguinte, o mar amanheceu mais calmo. O capitão assobiava no colvés. E onde estava o dente, o menino banguela? Sou uma caixinha bonitinha, amarrada com fitinha. Adivinha o que é que tinha dentro dela? Hum? Hum? Um babagai que imitava galinha, que cantava, que cantava, que cantava sem parar. Quem tem dente, come coisa dura. Quem não tem, usa a dentadura. Quem tem dente, come coisa dura. Quem não tem, usa a dentadura. Quem tem dente, come coisa dura. Quem não tem, usa a dentadura. Ai, Tuquinho, que aflição. Pare de mexer no dente. Ah, menina, é que tá esquisito, né? A língua bate no dente e fica... Ah, é impressão sua. Hum, era só o que me faltava, Lilica. Vão ser vários dias nesse balança, balança, mas não cai do meu dente. Ah, Tuquinho, o dente vai cair logo, você vai ver. Vai nada, Lilica, vai nada. E do jeito que eu sou azarado, ele vai ficar assim, uns três meses balançando. E eu, Lilica, sem comer, sem dormir, sem beber água. Ah, vai ser horrível. Ah, Tuquinho. Ah, Tuquinho. Está a favor do seu lugar. Tá, 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 tá. Dei o amostra. Ah, Júlio. Tuquinho, Tuquinho, agora não, Tuquinho. Nem pensar, Tuquinho. Tô de saída, Tuquinho. Ah, essa não. Hoje não é o meu dia, viu? Ai, Tuquinho. Puxa, só por causa do seu dente mole? Isso não é nada, vamos lá pro paiol. Júlio, você se incomoda se eu ficar aqui descansando, esperando acontecer o inevitável. Tuquinho, que drama. Quando o dente de leite cai, é pra ficar alegre, não é pra ficar triste. Por quê? Ah, porque isso mostra que a gente está crescendo. Sem falar na fadinha do dente. Fadinha? É. E fadinha? Quando o dente de leite cai, é só colocar ele embaixo do travesseiro. Durante a noite, uma fadinha vem e leva o dente e deixa um presentinho, entendeu, Tuquinho? Olha, Júlio, eu acho que essa tal de fadinha do dente nunca ouviu falar de mim, tá? A fadinha do dente conhece todo mundo, Tuquinho. Olha, já caíram vários dentes meus e ela nunca me deu presentinho nenhum. Não é agora que ela vai aparecer, né, Júlio? Também você fica aí nessa tristeza porque o seu dente vai cair. Ó, eu acho que ela gosta de ver a gente brincando mesmo com o dente mole, viu? Tô lá no paiol, fui. Se ela nunca lembrou de mim, não é hoje que ela vai lembrar, né? Vamos brincar de unidonite. Unidonite, será que eu lembro? Eu te ajudo. Vamos ver, ele começa na boca, né? Unidonite, salame, mingue, o sorvete colorel, o escolhido foi você. Ah, não. Brincar de unidonite em dois não tem graça. A gente podia chamar oriba. Ah, Nenica, chamar oriba vai dar um trabalhão. A gente podia tentar brincar de outra coisa. Do quê, por exemplo? Não sei, mas... Ah, já sei, já sei. Do quê? Se a gente brincasse de paroímpa. Júlio, o Toquinho. A gente pode chamar o Toquinho, não é? Ô, Toquinho, me conta. O seu dente, o seu dente, o seu dente já... O seu dente já caiu? Ah, não. Ainda não caiu. Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu resolvi brincar assim mesmo. É isso aí, Toquinho. É, e depois tem a fadinha do dente. Hã? Fadinha do dente? É, é assim, ó. Ela vem, leva o meu dente que caiu e deixa um presentinho. Será que isso é verdade? É claro, claro que é. Ah, eu duvido muito. Mas só esperando o dente cair pra saber, né? Enquanto ele não cai, vamos brincar? Ainda bem, Toquinho. Tava mesmo faltando gente pro nosso Nidunité. Agora não falta mais. Muito bem, vamos lá, viu? Quem perder, vai chamar a oriba, tá? É claro que vou ser eu e meu dente mole, né? Ah, muito bem, muito bem. Vamos lá, hein? Vamos. Nidunité, vamos lá, atenção. Nidunité, fala meníngua. Um sorvete como eu, o escolhido foi eu. Cuidado, né, Lípio? É, ó, Lípio, oi, por onde anda? Ah, perdão, Júlio, eu não vi vocês. Mas o que é que vocês estão brincando, hein? Meu dente! Nidunité, pra ver quem vai chamar a oriba, quer brincar também? Meu dente caiu! Meu dente caiu no chão! Eu sabia que isso ia acabar mal! Minha nossa, eu trombei forte mesmo! Não foi culpa sua, Lípio. O dente dele já tava mole. Ó, Toquinho, nós vamos ajudar você a procurar o dente, viu? Ah, Júlio, pra quê? Por um acaso vocês vão colocar o dente de volta na boca do Toquinho, é? Não, Lípio, é pra fadinha levar. Hã? Nem adianta perder tempo. A gente não vai achar esse dente nunca. Ah, vamos achar sim. Ih, mas não vai ser fácil encontrar um dentinho tão pequenininho no meio desse mundaréu de palha aqui. Ah, eu falei, eu avisei. É, se eu achar o dente primeiro, o presente da fadinha é meu. Não, claro que não. O presente do Toquinho, o dente era dele. Era. Até cair. Agora, quem achar primeiro é o dono. Ah, se ela quiser, pode ficar pra ela, Júlio. Não, Toquinho, nada disso. Ô, Toquinho, o dente é seu. O presente é seu. Vamos procurar. Eu vou achar primeiro, você vai ver. Tem que ir ali, ali, ó. Esse aqui? Não, aqui, Lípio, isso daí não é nada. aqui ó, aqui não é lá em cima, tem que esperar que for pra cima ai ai, que eu já tô com um torcicólico de tanto abaixar pra procurar o dentinho ai, cuidado com o pescoço ai, não, ele não é aqui, ai não, não é aqui, não ah gente, vamos desistir, esse dente sumiu Ah, quer saber, a Fadinha não vem E eu aqui, Bandele, sem presente Ei, olhem só, eu achei alguma coisa Será o dente? Tchau Ô, Júlio, se isso for o dente, ele cresceu bastante, hein? Mas o que é isso, Lulica? Mas você ainda pergunta? Tá na cara que é o presentinho da Fadinha do Dente, né? Ah, impossível Ela nunca se daria o trabalho de trazer um presente pra mim Ai, Toquinho, o dente sumiu, o presente apareceu Qual é a dúvida, hein? É incrível, mas eu acho que vocês estão certos Caguei um presente Mas tem um problema Ai, Toquinho, sempre tem um problema Ah, mas é verdade, Lulica, eu não sei tocar isso aí Ah, Toquinho, isso não é problema, sabe? Eu sei tocar, um dia eu te ensino, boa noite Patas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando Tá acabando, co-có-ricó Tá na hora da turma, para, 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 para O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 co-co-co-co-co-co-co-co-co Tchau, 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 cocórico Cocórico